Fala Youtube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Quem fala é o Gabriel, eu tenho 30 anos, bem vindos ao canal Fitness Flexível E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como eu to fazendo pra tentar crescer o mais seco possível sem ganhar muita gordura nesse bulking como vocês viram ai, eu to ganhando peso, to ganhando tamanho e eu to tentando fazer isso da maneira mais limpa possível e como eu estou fazendo isso mesmo em viagem eu to sim tentando controlar meus macros, minhas calorias mesmo em viagem e esse é um dia, um exemplo, um dia e meio, um exemplo de como eu to fazendo isso aqui nos Estados Unidos eu acho que eu não falei pra vocês né? mas sim, a gente veio aqui pra Miami, a gente viajou, conseguiu uma promoção maneira e a gente resolveu fazer umas férias aí, cravar conteúdo pra vocês aqui na gringa eles sabem que viagem pode ser um bom motivo pra a gente gravar bastante coisa legal aí e trazer conteúdo diferente pro canal então eu espero que vocês gostem desse vlog vamos lá, enjoy! o que pode acontecer? Qual o recado que tem pras pessoas? uma vez salinha, sempre salinha quando eu vim estudar aqui em maio, em inglês fui pra salinha, fiquei lá uma hora de entrevista e o oficial me encheu quase fui deportada, mas deu tudo certo, mas fiquei marcada pra sempre é, agora é toda vez que a gente voltar, salinha mas é isso, chegamos Dessa vez a gente escolheu ser full americano, então eu peguei uma picape F-150 grande pra caralho bom que aqui as vagas de estacionamento são enormes e eu peguei seguro também Bora! Primeiro café da manhã, chegamos aqui sempre vem a tradição no Dennis frutinhas, panquecas, bacon de turkey, de peru, que é mais magro vara de ovo, muffin, café que eu já tomei tudo, panqueca integral, xarope, sugar free vambora, vamo comer que gente tá morrendo de fogo Fala Youtube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui quem fala é o Gabriel eu tenho 30 anos, bem vindos ao canal Ficinas Flexível e olha aqui a gente acorda aqui em Miami tá na mini academia do hotel com vista para piscina e a gente já vai aqui mandar um aeróbico em jejum porque a gente não é bobo nem nada né tem praia aqui e a gente quer se manter shapeado quer dizer, eu não sou shapeado então Acabou! Anyway! O que que sai? Quando acorda tu acorda mais seco né? Vambora! Mandar um aeróbico Vambora! Sempre que tem inclinação eu gosto de usar Vamo lá! Fazemos 40 minutinhos aqui a gente tá em jejum a gente vai depois tomar café da manhã aqui aproveitar que é incluso né? sabe como é? BR BR Terminamos meia horinha de cardio aqui o meu relógio eu liguei um pouco depois mas eu fiz inclinado a maior parte do tempo ficou suado como vocês podem perceber cardio finalizado estamos aqui dando uma olhadinha aqui nesse nascer do sol maravilhoso e agora a gente vai tomar um cafezinho e alguém me explica isso Então, olha que da hora esse fundo O que que eu comi aqui? 2 ovos inteiros 4 claras 1 bagel meio bagel Amanda comeu outra metade e um pouco de batata que eles fazem batata aqui no café da manhã então é isso e to tomando aqui meu cafezinho daqui a pouco a gente vai treinar mostrar pra vocês já que não trouxe pré-treino esqueci to tomando aqui Monster Zero o vermelho eu não sei que sabor que é mas é o vermelho no Brasil só tem o branco então a gente ta indo treinar e vambora hoje é lag day vai ser foda queria falar que eu to me sentindo muito americano com esse carro aqui let's go quando se vem pros Estados Unidos a gente sempre faz umas loucuras né sim comprei um novo drone lançamento ai da DJI filme em 4K e o caramba como esse canal não é de unboxing vamos direto ao ponto olha o drone coisa linda rapaz parece uma nave aqui sim quando eu to ali configurando o drone eu vou mandar aqui pós treino um desses iogurtes com 12 gramas de proteína mais ou menos eu peguei uma dose de whey protein grosso que a gente trouxe aqui creatina acabei de tomar aqui também e ai eu botei aqui whey, iogurte e um pouquinho desse xarope zero açúcar que eu nem vou contar porque é tão pouca caloria que eu nem vou contar só pra dar um gostinho beleza? vou mandar aqui essa parada doida aqui ó ta gostoso cara iogurte grego zero gordura com whey também que eu nem vou contar mas eu não vou contar um doido é que é que é o meu é que é o meu a gente vai conseguir o meu treino e eu vou tentar e eu vou contar carnes variadas, samanda, tem porco, tem carne de boi e frango. É isso, vou comer aqui, a gente tá morrendo de fome, tá com fome aí, querido? Estimei assim, 103 proteínas, 70 carb, 33 gorduras. Uma coisa que eu sempre gosto de colocar é isso aqui, ó. Sempre coloco gordura separado, 15 gramas de gordura a mais, porque corresponde ao óleo que eles usam ou colocam pra cozinhar, então é mais ou menos isso. O grande problema, porque faz com que as pessoas durante o bulking ganham grande quantidade de gordura junto com os músculos, né, que é o que a gente quer durante o bulking, é um superávit excessivo, é um superávit descontrolado de calorias. Por exemplo, eu fui subindo gradativamente quando eu saí do meu cutting lá na... em meados de setembro, meio de setembro, quando eu saí do meu cutting lá no meio de setembro, eu fui subindo as minhas calorias bem aos pouquinhos, de cem, cem, duzentas calorias, cem calorias, e fui indo assim por diante. Eu terminei o cutting em 2.300 calorias, e agora eu já tô consumindo 3.000 calorias, mantendo minha proteína alta, só mantendo minha gordura controlada, e só subindo o carboidrato. Então tem que manter aí uma proporção boa de proteína, gordura, e apenas subir o carboidrato. A gordura tem que estar controlada, não pode ser demais, porque se você subir gordura demais, ela não vai servir praticamente pra nada nesse superávit, a não ser pra te engordar. Então a gordura tem que ser controlada, o que você vai subir é a proteína e o carboidrato no bulking. Muita gente defende até que você nem suba a proteína e só o carboidrato durante o bulking. E mire em ganhar aí no máximo meio quilo por semana. Se você estiver ganhando muito, muito peso numa semana, muito provavelmente não é músculo, porque a gente sabe que pra natural é um pouco mais difícil de ganhar massa muscular dessa forma, principalmente se você for um pouquinho mais avançado, tá? Então mire aí meio quilo por semana até no máximo, tá? Se tiver mais do que isso, pode ter certeza que tem gordura aí no negócio. Nada mal, hein, pra um domingo à tarde, né meu amor? Ah, vidinha mais ou menos, não é mesmo? Ah, que lugar foda, velho. Música Vocês viram como é que é feito uma capa de vídeo? E aí amor, boas fotos? Então é isso, terminamos nosso diazinho na praia. Ainda temos macros pra bater, tu tem ainda? O que? Eu tenho uns 1.200, hein? Normal aí. Tem 400, eu acho. É isso. Bora. Cara, que lugar, hein amor? Moraria aqui? Poderia, né? Música Obviamente, não peguei só a salada, na verdade até deu vontade vendo essa salada enorme da Amanda, olha o tamanho, cara. E eu pedi double chicken. Peguei uma Coca Diet, Amanda também. E é isso, finalizando os macros aqui. Frango, macarrão chinês, vegetais. Ô amor, proteína, pai? Rolando minha proteína. Enquanto a Amanda trabalha ali editando o vlog de hoje, eu vou terminar o dia e os macros. Eu sei que não é paviloxe, né? Mas vou mandar aqui um Halo Top. 360 calorias o pote todo. Tem sabor de Snickers, Candy Bar. Dei uma olhada nos macros. E é isso. Terminar aqui o dia com esse sorvetinho. Chega, deu por hoje e amanhã a gente tem um dia bem cheio pela frente. Valeu, muito obrigado por que a gente esteja até aqui. Valeu, um abraço. Os macros estão todos na tela, tudo que foi hoje e o dia inteiro. Eu estimei a grande maioria das coisas. E... mas assim, foi uma estimativa bem próxima. Por quê? O que que eu fiz, por exemplo, ali na comida chinesa? Eu utilizei os macros do Panda Express, que é uma rede bem famosa aqui. E tem vários, 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 vários que é a comida chinesa. Eles fazem basicamente as mesmas coisas que eu peguei ali. Então, basicamente, eu peguei o frango, o macarrão e a salada, que eu nem contei porque era só brócolis e tal. E botei ali tudo, botei um pouquinho de gordura e é isso. Então é isso, cara. Esse foi o meu dia aí. Macros bem próximos do que era realmente. E é isso. Valeu. Falou. Tchau.